Fala meus companheiros, beleza? Galera, hoje eu vou ensinar para vocês a fazer uma pescaria de Oscar, que é também conhecida como a Pairari, Merlosa, Caroço de Manga, Peixe Sabonete, beleza? Olha aqui, eu estou utilizando uma varinha de 2 metros e 30 mais ou menos, uma boinha guia, um anjolzinho maruzego, número 14, estou colocando dois camarãozinhos aqui, um chicotinho de linha com mais ou menos uns 50 centímetros e bora lá, o alvo vai ser ali, perto daquela árvore ali, bora ver se ele está lá. Galera, se ele estiver ali, ele não vai aguentar ver o camarão caindo na água, se estiver ali, né? Bora ver a primeira isca, vamos ver o que acontece. O que acontece? A pescaria do, a Pairari é a mesma coisa do Tucunaré, a mesma coisa. A diferença é que na pescaria do Oscar, a Pairari, você pode colocar camarão morto, que ele não faz muita diferença não. Você pode usar camarão morto. Olha aí, pegou já, olha. Não, essa daqui é a patrolinha. Essa é a patrolinha, parece um fiote de pirarucu, né? Um golzinho, dente. Poxa, pode tremer, rapaz. Soltar ele aqui. Mesma coisa de fiote de pirarucu. Joaninha, patroninha, esse peixe aqui também tem vários nomes. Dá pra vida. Vai. Percebe-se que tem um redimuinho bem aqui, em volta dessa árvore aqui, tem um redimuinho. Então, em qualquer lugar que eu jogo aqui, a boinha vai parar debaixo da árvore. O que é muito bom, o que ajuda, né? Pode ver que a boinha vai descendo. Olha lá, já, alguma coisa já deu uma mordidinha, né? Deve ser outra joaninha. Olha lá, a boinha vai descendo, vai parar lá no toco, olha. O duro é que enrosca, né? Olha. Por causa do redimuinho, olha. Chegou no toco. Olha. Olha. Pode entrar uma tilápia também, né? Nessa brincadeira, né? Olha. Alguma coisa já pegou, olha. Sortou. Vamos lá, de novo. Olha lá, pegou, olha. Alguma coisa mordeu a isca. Vamos ver se é ele, o Oscar. Olha. É ele, olha. Olha como o bichinho briga. Olha. 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 Briga demais esse peixe. Será que é ele? Sei não, hein? O briguinho aqui está muito diferente para ser ele. Mas é ele mesmo. Olha. O bichinho é brigador demais, moço. É ele mesmo, lá. Pensando em um peixe esportivo, galera. Olha ele aqui, olha o tamanho dele. Bom demais, né? Olha aqui o tamanho dele. Olha aí. Vem para a tela que o povo quer te ver, vai. Olha que peixe bonito. A coloração desse peixe. Diferenciada, né? Esse peixe aqui é muito saboroso, galera. Top demais. É parente da tilápia, está vendo? Eu sempre faço pescaria de tilápia e veem eles, né? Só que hoje eu vim fazer uma pescaria aqui para vocês, em busca deles, para mostrar para vocês como pesca esse peixe. Um peixe comestível, né? Que nem tem pessoas aí no meu canal perguntando, ah, come esse peixe? Claro que come, é uma delícia. Mas hoje eu não vim pegar peixe para levar embora, não, galera. Foi só para soltar, tá bom? Então vamos liberar ele para a vida. É isso aí. Não precisava me furar também, não, né? Ia da mãe. Bora para o próximo. Vamos lá, mais uma vez. Vamos jogar lá na frente e deixar o rei de moinho fazer o trabalho dela. Galera, estou pescando no rio marinheiro, tá? Aqui é a ilha da tilápia. Só que hoje, se entrar a tilápia, bem. Mas eu quero mostrar para vocês a pescaria do Oscar, tá bom? Mas se você quiser ver uma pescaria de tilápia ou pescando tilápia nesse local, pode ir na descrição aí, que tem vídeos aí que mostram eu fazendo uma pescaria de tilápia selvagem nesse local, pegando muitas tilápias gigantes, uma atrás da outra mesmo. Beleza, galera? Vim pegar uns Oscar aqui. Vamos ver se... se ele está por aqui. Já provou que está, né? Vamos ver. Pegou um. Provavelmente pode ser que tenha outro aqui. Já mexeu a boinha. Já pegou. Ó. 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 Já pegou. Ó. Hum. Enroscou. Não. Rapaz do céu. Pensa num... Ia! Briga demais esse peixe. Ó. Você quer pegar um peixe esportivo que dá muita ação, galera? Vem pescar o Oscar aqui. Olha, vou falar para você. Peixe muito esportivo, viu? Olha. Olha o tamanho desse Oscar. Gigante. Vem para a tela. Vem para a tela que o povo quer te ver, garota. Tá aí, o bichão. Olha o tamanho desse Oscar. Do tamanho de um tilápia. Mesmo tamanho. Peixe esportivo, brigador, dá gosto de pescar. Para quem gosta de pesca esportiva. Vai. Vai para a vida, vai. Muito obrigado pela emoção que você me deu. E bora para o próximo. Olha, família. Olha, você está procurando aí um canal para você assistir vídeos bacanas de pescaria com a sua família. Vou falar para você. Você gosta de vídeos de acampamento? Vídeos de frito na beira do rio? Então, galera, não perca tempo. Vai lá no canal do Marcos Mendes Pescaria, galera. Nossa, vou falar para você. O vídeo dele é excelente. Vai lá e confere. Eu vou deixar o link do canal dele aí na descrição. Você vai lá no canal dele e comenta lá. Vim pelo canal do Joabson Pescador. Beleza, galera? Não custa nada você dar uma passadinha lá. Dá uma passadinha lá e confere o que eu estou falando. O cara pega Piauçu, galera. De uma forma que eu vou falar para você. Olha, a forma que ele pega Piauçu, eu nunca consegui pegar. Eu nem vou falar como. Vai lá no canal dele e dá uma conferidinha lá. E eu tenho certeza que você vai gostar. Beleza, galera? Que Deus abençoe você. Bora para mais um? Jogar lá. Ali naquele pontinho que eu joguei é bom também. Do lado de cá. Estava jogando do lado de lá, né? Esse lado aqui só que tem rosco. E ali também tem uma pega-tilápia, né? Naquele lado ali. Você vê, né? De um lado para o outro da árvore já faz diferença. E muita diferença. Ai, vou abaixar um pouco aqui. Eu estou pescando no raso, galera. Ele dói as costas, hein? Ai, fica abaixado aqui um pouco. Ai, agora está bom. Ai, o que eu falei? E rosco. Foi. Rebentou. Ficou só a boia lá. Fechou só? Eita. Provavelmente devia ser alguma piranha. Galera, aqui é uma ilhota, ó. Onde que eu estou aqui? Estou no meio do rio. Onde que está? Do barranco lá. Longe do barranco, ó. Só que é raso para tudo quanto é banda, ó. Tudo isso aqui é água. Tudo raso, ó. A água está onde, ó. Está menos que o joelho, ó. E é a casa dos peixes, né? O rio tem secado. E essas moitas aqui, ó. Está lotado de camarão embaixo delas. Aí os peixes vêm se alimentar, né? Vamos ver se eu pego mais uns dois aqui. Jogar aqui, ó. Olha. Ó, já pegou, ó. Ah! Olha o tamanho desse camarão. Vamos ver que peixe que vai abocanhar ele. Piranha não aguenta ver um camarãozão desse aqui. Ó. Ó, já pegou, ó. Ah, não. Acho que é o camarão que pegou. Ah! Você viu só? O que eu falei para você? Piranha mesmo, ó. Não é só? Aí, ó. Piranha. Piranha não aguenta ver um camarão grande. Ah! 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 Vai ser piranha essa. Olha lá. Olha o tamanho da piranha. Cortou já uns três anzol meus. Três, quatro anzol meus. Olha aí que... Olha o tamanho. Tá maluco. Aí estraga o ponto, né? Olha o tamanho. Vai embora, vai. Ah! Novamente, aí, ó. gostou piranha aí fudeu, aí caiu a pescaria galera, esse lugar aqui é sensacional pra pegar tilapia aqui eu vou falar pra você, não tem comparação não não se esqueça galera, se você gosta de ver uma pescaria de tilapia e ainda não viu pescando tilapia nesse local vai aí na descrição, que eu vou deixar o link da pescaria de tilapia que eu sempre faço aqui e pego muita tilapia muita tilapia mesmo olha, tá batendo tucunaré pra tudo, quanto é banda também vou vir um dia aqui bater tucunaré também na artificial sossego hoje o rio tá quieto, ninguém veio ninguém veio pescar hoje é isso aí galera eu vou ficando por aqui hoje esse vídeo aqui foi mais pra ensinar pra vocês como que se pesca a merlova você viu só, peixe brigador peixe que dá muita emoção fisgar ele espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo do canal não se esqueça de deixar o seu comentário aí deixa o seu comentário qualquer dúvida aí qualquer coisa que você quer saber a respeito desse da pescaria de hoje, tá bom? e se você não é inscrito no canal galera, eu te convido a se inscrever nesse canal aí fazer parte dessa família e não se esqueça de dar o like beleza galera? agora eu vou montar no bar aqui pra casa, né? chega de pescaria por hoje alô galera Deus abençoe vocês tchau, obrigado tchau